Música Boa tarde, no Justiça Legal de hoje você vai conferir um pouco da trajetória do jornalista e escritor libanês radicado em Santa Catarina, Salim Miguel, que escreveu mais de 30 livros, inclusive durante o período da ditadura militar no país No quadro Entrevista, uma conversa com a juíza Vânia Peterman, autora do livro Ser Juiz, Caminhos para uma Jurisdição de Qualidade E a partir de agora você acompanha uma matéria de como a autorização da Justiça para fornecimento de medicamento não padronizado no Brasil Mudou a vida de uma família no sul do estado e tem feito operadores de direito refletirem sobre esse assunto Aos 15 dias de vida, Natália Vieira começou a ter tremores que aumentavam frequentemente Depois de anos, inúmeras internações e muitos médicos alegando refluxo, gases alcoólicas Natália, hoje com 6 anos, foi diagnosticada com epilepsia A gente viu que com o passar do tempo a epilepsia não cessava, o desenvolvimento dela não evoluía E então, depois de inúmeras tentativas, de muitos exames e exames e troca de medicação Com dois anos de vida, a gente teve o diagnóstico dessa síndrome rara Que é uma falha genética chamada CDKL5 E a característica dessas crises, elas são chamadas as crises refratárias Que são aquelas crises que com combinação de duas, três medicações a gente não consegue ter um controle efetivo E a Natália nunca teve um controle Para minimizar as dores da pequena e a agonia da família Os pais Felipe e Sabrina resolveram tentar o uso do canabidiol Substância derivada da planta cannabis, popularmente conhecida como maconha E que, segundo alguns pacientes, diminui drasticamente a frequência das crises A Natália era um bebê, ela chegou a tomar quase 30 gotas de rivotril num dia para poder controlar as crises E ela não controlava Depois, com o canabidiol, os espaços começaram a aumentar Ela começou a ficar uma semana sem crise, depois 10 dias sem crise e voltava a ter uma Depois 15 dias sem crise e voltava a ter outra E 20 dias, ela ficou um máximo de 40, 50 dias sem ter crise Hoje ela não está com o quadro zerado Mas o espaço entre as crises são bem maiores A gente não lembra de um dia em que ela tenha 5 ou 10 crises É muito raro isso O canabidiol, infelizmente, ainda é uma medicação pouco estudada Então ela é uma medicação derivada da planta, da qual é extraída também o THC Mas a gente precisa entender que o canabidiol é a porção não psicotrópica da planta, da cannabis Os seres humanos têm receptores específicos, que são receptores canabidioides Então esses receptores, eles são apropriados para a ação dessas substâncias Então potencialmente o canabidiol tem um efeito antiepiléptico, um efeito anticonvulsivante Por isso ela é usada para tratamento de algumas epilepsias refratárias dos pacientes Desde que a Natália começou a usar, em meados de 2014, a gente pôde observar uma melhora significativa No quadro, tanto clínico, quanto físico, motor e no controle das crises convulsivas Um caso parecido veio às mãos do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Pedro Abreu Como pedido para o fornecimento do medicamento Já que a paciente, também com epilepsia refratária, não consegue financeiramente importar o remédio dos Estados Unidos Nesses casos, a medicação vem por meio de uma medida liminar Esse tipo de pedido vem ao judiciário porque se trata primeiro de pessoas hipossuficientes Pessoas que não têm condições de importar esse medicamento Segundo, porque há uma negativa do Estado, especificamente aqui da Prefeitura de Chapecó Porque como não se trata de medicação padronizada, ela não está disponível E terceiro, quer dizer, é uma situação absolutamente excepcional E por essa razão, as pessoas tentando minimizar um problema agudo, um problema aflitivo Se não me engano, de uma adolescente É que procura o judiciário, judicializando uma questão de saúde Essa é uma situação absolutamente excepcional E o judiciário apenas acaba determinando a compra de um medicamento dessa natureza Pela situação aflitiva do paciente O paciente tem que, com a requisição médica, procurar ou município ou estado Na Secretaria de Segurança, protocolar o seu pedido Diante da negativa, ele procura uma ação judicial Para que seja fornecido, no caso, o medicamento através de uma medida liminar O medicamento é fornecido pelo município, estado e União de forma concorrente Então, basta que haja a negativa de um desses entes E que a ação seja proposta contra um desses entes Que a justiça vai determinar o fornecimento do medicamento Apesar de vivenciarem a melhora dos pacientes com o uso do canabidiol Uma questão que Jaime e Felipe destacam é a qualidade da substância importada atualmente A gente ainda não tem um atestado de qualidade, um atestado de pureza para essas medicações Então, isso acaba dificultando até mesmo a nossa utilização desses medicamentos como terapêutica Porque é difícil você conseguir titular a dose Saber quanto medicamento você está administrando ou prescrevendo Então, talvez, se houvesse estudos apropriados do canabidiol especificamente Como medicação anticonvulsivante, talvez isso facilitasse e melhorasse a vida De um grande número de pacientes que careceriam dessa medicação Então, se o país se avisa, o Ministério da Saúde, autorizassem a pesquisa As universidades pudessem pesquisar mais sobre a planta e tudo mais O próprio cultivo medicinal, as portas com certeza seriam muito mais amplas Para que a gente pudesse estar realmente sabendo aquilo que a gente está dando para os nossos filhos Então, essa é a nossa briga atual Quem conheceu Salim Miguel diz que ele dedicou a vida à arte de ler, escrever e produzir cultura Nos mais de 50 anos de criação literária, o libanês radicado em Santa Catarina Trabalhou em veículos de comunicação no Estado Escreveu mais de 30 livros, inclusive, durante o período da ditadura militar no país Da noite brotam conversas de alvorecer luminoso Que importa a luta de agora se de sol é o amanhã Surgem heróis das campinas, das fábricas e dos roçados Morrem homens 20 vezes, mas não morre a liberdade O povo ama seus mortos, não ouvidos matadores Juventude em mundo velho, limpará o mundo novo que outros irão viver Tudo que ele fazia parece que geminava Ele tem assim um dom de envolver as pessoas com criatividade Foi uma pessoa assim que, para Santa Catarina mesmo, como intelectual Como uma pessoa idealista, politicamente E principalmente o escritor, ele deixou um legado muito grande Aprendi muito com ele, sabe? Não só assim da cultura e dos amigos deles que visitavam Mas também do ser humano, do grande ser humano que ele foi Salim Miguel, além de escritor, foi um agitador cultural Nascido em 1924 no Líbano, Salim morou desde os 3 anos em Biguassu Autor de mais de 30 livros, ele deixou um importante legado Para Santa Catarina e para a cultura brasileira Foi um cara de uma personalidade muito humilde De uma inteligência incomensurável Uma pessoa boníssima E sempre identificada com a cultura da cidade Ele nunca fez prevalecer a sua grandiosa obra São 32 livros, 34 livros Ele queria realmente ajudar a cidade Salim também fez parte do Grupo Sul Importante movimento cultural que aconteceu no Estado No final da década de 40 A documentarista Katia Klock Produziu um filme dedicado a este período da cultura catarinense Chamado Modernos do Sul O Grupo Sul fez uma revolução cultural Que foi a mais importante para Santa Catarina Foi, na verdade, um movimento cultural muito forte Que durou 10 anos E eram pessoas ligadas a várias expressões artísticas Eles começaram, inclusive, montando uma peça de teatro Para ter um dinheirinho Para lançar uma revista E da revista começaram a reunir A formar uma rede Ele realmente veio para movimentar Para desestruturar Para estruturar de novo Para abrir muitas cabeças Dali, muita gente bebeu daquela fonte Para vocês terem uma ideia Do que ele representou para a cultura Em termos de... Eu chamava ele de enciclopédia literária Certa vez, em 1978, 1979 Venceu o Prêmio Nobel de Literatura Um grego que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida Um poeta grego E, na época, o nosso recurso era telex A matéria tinha que puspir no telex E uma agência de notícias levava, no mínimo, cinco horas Para mandar uma matéria especial Aí eu liguei para o Salim Salim, conhece o... Inclusive, nem conseguia pronunciar o nome grego Falei, então, eu mal disse Ele já respondeu Citou cinco obras dele E era isso, aquilo, aquilo O turco, chamava ele de turco Prepara uma matéria Que eu estou mandando um carro Buscando para a casa Porque não havia internet Nós fomos o único jornal Aliás, um jornal do Brasil A publicar bela matéria Sobre o vencedor do Prêmio Nobel Outro destaque na carreira do escritor Foi a direção da editora Da Universidade Federal de Santa Catarina O cineasta Zeca Pires Filho de Aníbal Pires Grande amigo de Salim Integrante importante do Grupo Sul Conta como foi a participação do autor No desenvolvimento da editora Quando eu fui trabalhar com ele A gente só tinha uma salinha Embaixo da rampa da Biblioteca Central Essa era a editora da UFSC Ela tinha sido recém-criada Teve uma efervescência cultural na UFSC Que ele colaborou muito E na editora teve um crescimento Consistente também E fisicamente também Que a participação dele foi fundamental Para a literatura catarinense E para a literatura técnica Também da Universidade E de outras humanas Ele também deu um avanço grande Nas publicações Com coedições Arranjando verba Tanto que ele que foi o responsável Pela nova sede da editora Em homenagem ao conjunto da obra Em 2009 Salim ganhou o prêmio Machado de Assis A honra pode ser vista pessoalmente Aqui em Florianópolis No espaço Salim Miguel e Egley Malheiros Disponibilizado pela Universidade do Estado de Santa Catarina O local abriga obras do autor e da esposa O acervo pessoal de livros deles Além de dedicar em toda quarta-feira Um sarau para discutir as obras do casal Uma coisa importante Tanto para o professor Salim Como para a professora Egley Era que esse acervo ficasse Todo ele junto Que não fosse disperso Então a gente acolheu Inventariou E hoje então ele está aberto Para o público A gente tem então A parte dos livros Dos manuscritos A parte de clipagem de jornal E de revistas Então que o professor Salim As suas crônicas Que ele escrevia nos jornais Nas revistas E também a gente tem A parte então das medalhas Dessa parte honorífica Que ele foi recebendo ao longo da vida Durante o período da ditadura Salim também sofreu as consequências De expor opiniões Foi preso E quando solto Teve que se mudar com a família Para o Rio de Janeiro O desembargador aqui Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Led Rosa de Andrade Escreveu um livro sobre a época E conta como foi viver naquele período Ele já era um escritor Um jornalista conhecido E um estudante Mas ambos passaram pelo mesmo horror Pelo mesmo terror E você expressar as ideias Era altamente proibido Todas as pessoas que pensavam Nós no movimento estudantil E o Salim Já como um homem sábio Que era De uma forma ou de outra Corremos risco de vida Ele teve esse problema com a ditadura Bem antes Porque ele era dono de uma livraria Na Praça XV E essa livraria Vendia os livros Também de autores russos Tchecos Enfim De países que o Brasil Não se relacionava São países comunistas E um dia A livraria dele amanheceu Incendiada Destruir a livraria Aí ficou preso Um período Na penitenciária Escreveu um livro Sobre o 1º de Abril Que conta essa passagem dele Eu era muito pequeno Eu tinha 4 anos e meio O que eu lembro É sair da casa E Desculpa Fica difícil falar disso É sair da casa Que a gente morava Que o pai foi preso A mãe também Ir pra casa do meu avô E depois daí É ir pro Rio Mas eu não entendia direito Por que né E lá no Rio Eu me lembro sempre Que tinha um monte de coisa Que eu não podia comentar Porque o pai e a mãe Sempre ligados em política E às vezes Vinha gente Que era procurada O escritor morreu Aos 92 anos Devido a complicações De saúde E sequelas De uma queda Que teve 4 anos antes Porém A idade não fez Com que ele parasse De movimentar A cultura catarinense O Salim tem Um significado Importante Não só como escritor Mas como um animador cultural Como uma pessoa Que brigava Por Santa Catarina Eu me inspiro No Salim Miguel Para dizer Que infelizmente O Brasil Não dá valor Aos seus talentos culturais Aos seus talentos literários Morre Um atrás do outro E parece que É uma coisa circunstancial Não está mais na memória Apaga-se a memória Foi uma pessoa Que me recebeu De braços abertos Sempre com ótimas histórias Para contar Sempre Com uma história a mais Porque nunca tinha hora Para ir embora Com o Salim Por mais que ele não Ele não nasceu aqui Mas ele era Um manézinho Mesmo De coração Adotar é dizer sim É ter coragem De mudar O seu destino E o de uma criança Seja qual for o motivo Quem adota Tem sempre sonhos E muito afeto Para compartilhar Mas além de ser Um ato do coração A adoção também envolve Muita responsabilidade Por isso O processo passa Por várias etapas Para que todos Tenham certeza Da decisão Se você quer adotar Veja quais são os passos Qualquer pessoa Maior de idade Independente do Estado Civil Pode ser candidato E quando estiver preparado Saiba que muitas crianças Estarão esperando por você E pela oportunidade De ter uma família E no próximo bloco No quadro Entrevista A nossa convidada É a juíza Vânia Peterman Que fala sobre o livro Ser Juiz Caminhos para uma jurisdição De qualidade Não saia daí Voltamos já Em questão de segundos Uma família será condenada Por irresponsabilidade On the rocks A arma sendo carregada Arma empunhada Tribunal de Justiça De Santa Catarina A maioria das pessoas Sofre de um mal crônico Principalmente Quando falamos De ex-apenados Esse e outros Trabalhadores Cumpriram sua pena E hoje são úteis Para a sociedade Fuja do preconceito Dê uma chance Aos ex-apenados Poder Judiciário De Santa Catarina Agora Quem cometer delitos Nos estádios de futebol Terá julgamento E pena imediata É o projeto Justiça Presente Do Poder Judiciário De Santa Catarina Um verdadeiro time jurídico Presente em jogos De futebol do estado Quem for pego Pode ficar proibido De frequentar estádios E até ser detido E então Vai torcer por esse time Ou vai jogar contra Justiça Presente Pena imediata Tranquilidade garantida No quadro Entrevista De hoje A nossa convidada É a juíza de direito Vânia Peterman Que conversa conosco A respeito do livro Ser Juiz Caminhos para uma Jurisdição de Qualidade Doutora Vânia De onde veio a inspiração Para essa obra E de uma maneira geral Que aspectos ela aborda? A inspiração para a obra Vem um pouquinho Da minha história magistrada Eu sempre me perguntei muito Desde a minha posse Que juiz eu queria ser Até onde eu podia ir Nas minhas atribuições E depois Com o tempo Eu acabei Trabalhando na academia judicial Com a formação De novos juízes E voltando A também estudar E aí todos os ingredientes Estavam borbulhando Na minha mente E eu comecei a refletir Muito sobre a forma Como a educação judicial Poderia fluir Na vida da magistratura Tornando-a melhor Para a sociedade E aí quando eu fui Escrever o livro Eu iniciei Uma abordagem Trazendo A história da magistratura Desde o Brasil Colônia Me deu uma curiosidade De saber Como eram os juízes Naquele tempo E fui resgatando Aspectos também Da formação Da organização judiciária Daquele tempo Como os juízes Eram formados Como eles eram nomeados E vim Empurrando Passando pelo império Pela república velha Chegando na Redemocratização De 42 Até a ditadura militar E o marco da obra No primeiro capítulo É a constituição Com o que eu pretendi chegar Chegar no presente momento No constitucionalismo atual E que desafios Nós temos pela frente Que sociedade Nós encontramos Uma sociedade complexa Cheia de problemas sociais E que muitas vezes Leva um cidadão A confundir O próprio sentido Da justiça Nesse aspecto Eu abstraí Que não existe Uma crise do judiciário Mas sim Uma crise de humanidade Provocada pelo ocidentalismo Pelas promessas Não cumpridas Do desenvolvimento Econômico E aí pensei Essa crise geral Então é um motivo Para nós Nos imobilizarmos Não Vamos procurar Dentro do poder judiciário Quais são os problemas Centrais E nos quais eu encontrei Alguns que vinham Desde Brasil Colônia Outros Nem tanto Encontrei O viés da magistratura E a sua formação E aí o terceiro capítulo Ele vai tratar justamente Do que a formação judicial Ela pode transformar Na justiça E na pessoa do próprio juiz Para que ele seja Um profissional realizado Comprometido com a justiça Com o bem-estar social E o bem-estar das pessoas E aí para fechar Eu trago um pouquinho Da experiência da Academia Judicial De Santa Catarina Que foi a pioneira No país Sendo a primeira Credenciada pela Infam Para realizar o curso De formação inicial No concurso Para ingresso Na carreira Da magistratura A senhora fala De caminhos Para uma jurisdição De qualidade Na opinião da senhora Uma boa prestação De serviço Começa pela qualificação De juízes? Ah, com certeza E por que eu vou dizer Isso para ti, Gabriela? Porque o ensino jurídico No Brasil Ele é Já desde aquela época Ele é generalista E tecnicista O ensino jurídico No Brasil Lá na Colônia Ele esteve preocupado Muito mais A formar profissionais Que servissem ali A corte Isso seguiu no império E na República Já em 52 Ele sentia necessidade Da reforma Do ensino público Mas isso não aconteceu E nós seguimos Formando Na verdade Advogados Hoje nem mais isso temos Porque eles precisam Prestar o exame da ordem Então O jovem Qualquer jovem Egresso da faculdade De direito Ele pode Imaginar Entrar nos quadros Da magistratura Depois de 3 anos De formado Sem ter uma experiência jurídica E sem ter Uma formação adequada E Aonde entra A formação Nesse sentido Os tempos mudaram Os tempos Em que bastava Aplicar a lei Ao caso concreto Se foram Hoje nós temos Uma realidade Uma sociedade Complexa Cujas mudanças O processo Legislativo Não acompanha Nós temos Os casos De difícil solução Chamados pelos Norte-americanos De hard cases Que precisam Uma maturidade Intelectual Do magistrado Maior Que a universidade Ou essa par Que a experiência Possa alcançar E quais os outros caminhos Para uma jurisdição De qualidade Além da formação A administração Dos tribunais Ela é A cada 2 anos Revesada O que acontece Às vezes É que Nós temos Políticas de governo E não políticas De Estado Em algumas gestões Eu não digo No nosso particular Mas isso É uma conclusão Doutrinária Do Brasil inteiro Nós temos Ainda A não utilização Dos meios Alternativos De solução De conflitos Por meio Dos sejusques Por exemplo A resolução 125 CNJ trata disso Então são vários Aspectos Que se não forem Todos abraçados De pouco a pouco Nós não teremos Chegado A um máximo De eficiência Porém eu acredito Que se cada um Abraçar uma causa Nós chegaremos lá ainda A senhora faz Um resgate histórico No livro Da atuação Do magistrado Desde o Brasil Colônia Até a Constituição De 88 Na opinião da senhora Houve uma evolução Na prestação jurisdicional Bom A magistratura Evoluiu sim Se nós contarmos Que nós tínhamos No Brasil Colônia O juiz Boca do Rei Que era aquele Que era formado Em Coimbra A serviço Da corte E que não tinha Garantia nenhuma Se ele decidisse Contra o rei Ele era demitido No império Da mesma forma Aliás o primeiro estado A prestar o concurso A magistratura No Brasil Foi Santa Catarina Já no século XIX Houve uma prova oral E nenhum dos candidatos Arruídos Recebeu a aprovação Depois Quando nós tivemos A instituição Do concurso Para a magistratura Na década De 40 Nós ainda tínhamos A figura Do juiz Do modelo liberal Que vem Do modelo Ainda da revolução francesa Que era aquele juiz Que não se metia Não se intrometia Na política Ele simplesmente Se resumia A aplicar a lei Ao caso concreto Com a constituição De 88 Principalmente E nos outros países No pós-guerra Nós temos o juiz Social Que é um juiz Salvaguardador Dos direitos fundamentais Positivados na constituição Ou seja Aquelas obrigações Que o Estado Da saúde Educação Enfim Todas as questões Que acabam se voltando Para o princípio Da dignidade Da pessoa humana A magistratura Foi evoluindo O poder judiciário Também Só que o processo Da constituição Imagina Nós estamos falando De 1500 Até 1988 Então Eu acredito Que nós temos Apesar de Já estarmos chegando A 30 anos De constituição Nós tivemos Uma evolução Do poder judiciário Uma abertura Imensa Inclusive Com a instituição Do CNJ Da escola Nacional Da magistratura Da escola Também Da magistratura Da justiça Do trabalho Então Acredito Eu Que nós passamos Sim Por um processo De evolução Mas Isso não significa Que não tenhamos Ainda muitos desafios Pela frente Como a senhora Acredita Que a população Brasileira E até mesmo A catarinense Enxerga o papel Do juiz Na sociedade O juiz Sempre teve Como uma das características O princípio Da neutralidade Por ser um ser Neutro Imagine A física Sempre diz Que quando Entra um corpo Num ambiente Ele sempre Vai modificá-lo Então Imagine uma autoridade Um magistrado Que sempre senta No alto da mesa Acima das partes E dos advogados Com aquela ideia Do passado De séculos Do juiz Enclausurado Que não podia Se envolver Com as pessoas Porque senão Ele poderia Sofrer qualquer Interferência E assim não seria Neutro Muito menos Imparcial Para julgar As causas Então a sociedade Sempre viu o juiz Num patamar Distinto Bem diferente Com os anos Passados A magistratura Começou a mudar Começou a se aproximar Da sociedade Às vezes A aproximação Não foi bem entendida Nossa relação Com a imprensa Há algum tempo Ficou truncada Os juízes Ficaram um pouco Estagnados Também Não souberam Realizar Esse diálogo Então Eu acredito Que também Por outro lado O fato De nós Estarmos vivendo Essa crise De sociedade Que não sabe Mais dialogar Que não compreende Que o conflito Faz parte Do dia a dia Da sua vida As pessoas Não conversam E tudo Elas entendem Que deve ser resolvido Pelo judiciário Ela entende O judiciário Como paternalista Então Tudo se bate A porta E se transforma Num litígio E aí Quando nós Chamamos Para conversar Para aprender A dialogar Porque são muitos Os juízes No Brasil Hoje Que já empreendem Movimentos De conciliação De mediação A justiça Restaurativa Também E outros E outras formas Tantas Em escolas Em centros comunitários Para levar Essa cultura Do diálogo A sociedade Às vezes Não entende Muito bem Espera aqui Eu estou Para receber Uma decisão Quero a sentença E aí Depende muito Da sensibilidade Do magistrado Ou daqueles Com quem ele trabalha Dos servidores Para que converse E mostre A todos Que podem Voltar A dialogar E buscar Sozinhas Emponderadas Para solucionar Os seus problemas De vida Para finalizar Eu pergunto A senhora Se esse é o primeiro Livro de autoria Própria E se pretende Escrever outros Aí no futuro Então Esse é o meu Primeiro livro Sem coautoria Era um Projeto Já de muitos Anos Que eu deixei De lado Por questões Pessoais E da própria Magistratura E a intenção De escrever Sempre há Porque é viciante É empolgante Atualmente Trabalhando ainda Com juízes Na academia Judicial Do Tribunal De Santa Catarina Como diretora Pedagógica E acadêmica E eu imagino Que passado Mais alguma experiência Eu penso sim E continuar Na linha Da educação judicial Se tudo der certo Obrigada Doutora Vânia Peterman Juíza de direito Da comarca de Florianópolis Por vir conversar Conosco A respeito Do livro Ser Juiz Caminhos Para uma Jurisdição De qualidade Tá bem Gabriela Muito obrigada Pela oportunidade Quando precisar Estou à disposição E um abraço A todos E o programa Justiça Legal Fica por aqui Voltamos no próximo Sábado A partir das Duas horas da tarde Até lá Doutora Vânia Peterman Doutora Vânia Peterman Doutora Vânia Peterman Doutora Vânia Peterman